Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, estamos em aqui um jogo chamado Abatron. Eu recebi aqui a versão de teste no beta galera, pra estar trazendo esse jogo aqui pra vocês, tá? Ele é um jogo de estratégia RTS, pra quem não conhece RTS é um jogo parecido com Starcraft, Age of Mythology, Warcraft, não Warcraft, é o World's, né, que é um RPG, mas é um jogo de RTS galera. E o interessante que eu vi nele pra estar trazendo pra vocês, tá, é que tem um recurso muito legal que eu já tinha ouvido falar, eu tava realmente interessado em saber como é que era, que é você treinar as suas unidades e tal, e você poder incorporar uma delas durante a batalha, você controla individualmente o seu soldado, que é uma coisa que me deixou realmente bem interessado. Eu vou ser sincero que eu já testei aqui um pouco o jogo pra saber como é que ele era, tá, e hoje eu vou mostrar pra vocês uma das missões, tá? Eu não vou jogar online, porque no online com certeza eu ia, eu ia tomar no, o Rebs, eu ia me ferrar com os caras são os viciados, mas então vamos lá, vamos começar com a missão mais fácil, eu não vou com o Sallius Challenge, porque eu já tentei fazer galera, e demora demais, eu pra um vídeo que alguém quer mostrar alguma coisa, dá pra ficar se enrolando muito, né, então vamos lá com o desafio do Goomba, vamos lá então. Aqui ó, prepare for battle, ready? Go! Prepare for battle O que tá acontecendo com a textura que tá zoada? Tá porra Vamos, vamos guys Travou Aí, começou Só queria saber porque que a textura tá tão zoada, galera Tá dando umas lagadas Ah, que tá carregando, né Beleza, tá carregando aqui então galera Deixa eu fazer um negócio aqui Tab Isso aqui é o tutorial, né Hmm Turn off the backshave, beleza Vamos lá Começando aqui ó, tem a base inimiga galera Base inimiga E aqui nós temos a nossa base Tá dando umas lagadas Cara, acho que eu vou ter que diminuir um pouco os gráficos, não sei o que tá acontecendo Vamos colocar no high Pronto Aí, parou de lagar galera Não sei o que tava acontecendo, tava lagando Ainda tá um pouquinho, meu Deus do céu O que tá acontecendo, mano O jogo rodou tão bem ontem galera Aqui ó, tem a minha unidade Então vamos lá galera A gente começa aqui, tá Fazer os nossos catadores de essência Fazer dois Fazer dois de energia E eu vou fazer um de dark, de matéria, né Isso aqui a gente vai precisar pra quê? Pra tá treinando as nossas unidades Pra gente poder fazer frente a essa base inimiga aqui ó Essa base aqui E pra isso a gente precisa fazer o quê? Deixa eu fazer um negócio Deixa eu ativar esse V-Sync Save Beleza, V-Sync tá ativado, tá bem melhor Vamos lá Esse aqui é o nosso Traster É uma unidade básica que a gente tem aqui É a mais fraquinha que a gente pode treinar E o mais legal desse jogo é isso aqui galera Ó lá Agora eu sou o Trasher Ó lá Tamo de boas Tá dando umas lagadas Olha só Tô me locomovendo E o legal desse jogo é que ele tem um sistema de level up galera Ou seja Você upa as suas unidades, tá Você vai upar na verdade você mesmo Você upa Matando essas criaturinhas aqui Bate aqui A gente upa batendo nisso aqui E daí a gente vai ficando mais forte Gente, ó, já vi que eu liberei uma skill aqui Deixa eu usar ela Deixa eu usar essa skill aqui Deixa ele entrar no meu range Errei Tá Errei porque eu tava em terreno acima Eu só pulei por cima dele Mas vamos lá Tô atacando aqui os bichos Eles tão fugindo E tem uma galera me atacando ali Ué, cadê o outro? Vocês tão me atacando? Vocês não tem vergonha na cara? Nossa senhora Aí ó Aí ó Batemos, tamo pano Já tamo nível 2 aqui Matei esse aqui com a minha habilidade E tem mais um aqui Não vai fugir não Não vai fugir não Vem aqui Morreu Morre, morre, morre Quero até matar Matei Beleza, galera Deixa eu pular aqui Não, 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 não Nossa, tinha que eu ia morrer agora Quero ver eu voltar agora Pera aí Aí, consegui Só que agora tem uma legião Esses bichos querendo me matar Eles querem meu corpo Pula, pula Vamos voltar pra base Que a base cuida desses bichos aí Ó lá A base tá cuidando deles aqui Com as nossas muralhinhas E a gente pode brincar um pouquinho, né Ah, vou morrer Ó, você perde a unidade Mas como aqui essa é a primeira fase Ela revive, tá Mas você perde ela mesmo Quando você morre Ó lá Eles tão cuidando ali pra mim E vamos ver Podemos treinar novas unidades Vamos treinar aqui Um manaloc Que é particularmente É o que eu mais gosto, né Vou jogar eles aqui Vamos lá Fazer uns Threshers Manalocs Por favor, aqui O manaloc é a primeira Unidade de combate à distância Que você tem, galera Depois você tem os As encantris Que elas recuperam a vida Dos seus Dos seus unidades, tá E tem também unidades bloqueadas Como eu disse O jogo tá em beta Então tem muita coisa Ainda que não tá disponível Pra gente tá fazendo Vamos fazer o seguinte, ó A próxima coisa que a gente vai construir É esse Dark Matter Collector, tá Por enquanto eu não consigo construir ele Mas vamos lá Vamos pegar um manaloc Esse C, filhão Ó lá, você viu que a gente fica até maior Em comparação, né É porque a gente é o player Vamos lá Vamos ficar aqui no modo FPS E vamos atrás de uns bichos aqui Vamos atrás de uns bichos aqui Que eu preciso Opa, galera Tô nível 3 Eu sei que eu preciso ir pro nível 4 Temos que procurar mais bichos Tô ouvindo barulhos Não tem bichos ali Vamos procurar, né Tem que achar os bichos aqui O ruim disso é ter que procurar o bicho Ali, tem uns aqui Ó, como eu sou do combate à distância Ó lá Acerto eles daqui Tá lagando ainda Meu Deus do céu Matar Matei Provavelmente o lag que eu tô tendo, galera Porque o jogo ainda não tá totalmente otimizado, né Ontem eu joguei Eu não tava gravando ele, né Eu só tava jogando Mas ó Matei os bichos aqui Agora vai vir uma galera que tá brava comigo Porque eu matei o carinha, né Então aqui eu já liberei meu último skill Que é o meu poder mais forte E olha só o que eu vou fazer Vem aqui, ó Se aglomere Pô, acertei uma galera Agora a gente vai usar nosso quê? E vamos fugir aqui, né Olha só Pula aqui, moleques Pra dar uma fugidinha Vamos usar nosso poder de corrida Corremos mais Os bichos tão vindo, né Eles tão vindo Vamos aproveitar aqui a ajuda da base agora E vamos detonar eles Olha lá Vamos detonar Coloca o modo EPS Atirando Vamos atirar Olha lá Eles tão atacando minha base Mas eles não vão conseguir fazer nada contra mim Porque eles são os ruins Olha lá Minhas unidades ainda já foram atacar eles Eu vou perder elas Porque eles são os tontos Vamos lançar a nossa habilidade deles Opa, passei Jogo os bichos pra cima Base under attack A gente tá dando bastante conta dos bichos Só tomara que as minhas unidades Não vão pra base inimiga ainda Beleza, vocês tão seguindo quem, molecada? Não, não É, galera Vocês viram que o jogo tá em beta ainda, né Os caras se mataram Eu não acredito nisso Vamos pegar meus mandalok Vem E agora a gente vai fazer o que, galera? Vamos lá que eu quero fazer Uma É Uma Esqueci o nome Uma Pera aí Ah, tá É por isso que eu não consigo fazer Você Dá um delete aqui Dá um delete, filho Bem, galera Eu arrumei aqui, tá Deixa eu só desligar os vídeos Eu tava com um problema Que o jogo bugou A primeira vez ele já tinha bugado também Mas agora eu tô conseguindo fazer o que tem que fazer aqui Então vamos lá Vamos botar algumas unidades pra treinar aqui Que a gente daqui a pouco vai guerrear Vamos fazer uns manaloks também E olha Agora o que a gente precisa Opa, pera aí O que a gente precisa construir, galera Esse Battle Battle Arena Vamos lá, coloca aqui Battle Arena Que ela vai fazer o que? Ela faz unidades de cerco Ou seja, unidades pra Pra tá atacando essas muralhas, né, galera Que é esse negócio aqui Essas muralhas aqui São a coisa mais chata de passar Aqui dentro não é tanto Mas você vai ver que as nossas unidades São realmente uns papel, galera São São muito fracas Elas tomam um dano muito fácil Então vamos aproveitar que a gente tá com pouco recurso Ele tá colhendo Por que que não tem o resto? Essence Collector E o Energy Collector Vai, vamos lá Vamos entrar no modo aqui Player de novo E vamos upar mais um pouco Pra gente ficar mais forte Quando a gente ficar mais forte A gente pode upar até o nível 10, galera A gente fica muito mais forte Tipo, muito mesmo A gente dá um dano absurdo As unidades inimigas Temos poderes maiores Que as dos outros, né E é isso aí Então vamos lá Vamos mudar uma padinha Enquanto a nossa base Tá construindo ali A arena Por enquanto a gente não tem uns recursos Mas quando tiver Ele vai tá construindo Ó, o bom da estaquitância É isso aqui, ó, galera Essas hordas De bichos vêm aqui Eu tô de boa Ó, eles não me acertam Ó, caramba Agora eles me acertam Porque eu errei Me ferrei aqui Ó lá Eu vou esperar eles se juntarem E eu vou usar Minha habilidade especial Ó lá Tirei uma vida De uma galera aqui Tô nível 6 já Vou dar uma corrida aqui Ó lá Olha só Tão matando tudo E opa Cadê os bichos Tão me acertando aqui, mano? Ah tá Os bichos ali Tão conseguindo me acertar Passei por eles Eu tô tomando dano Mata, mata, mata Matei Olha, matei essa horda Já tô nível 7 Ou seja, tô insano já Tô insano Tá alagando Meu Deus do céu O jogo me ajude Nossa, eles destruíram minha muralha Você tá desoa Nossa, galera Primeira vez que esses bichos conseguem fazer isso Que isso, moleque Os bichos destruíram minha muralha Os caras ficam putos, hein? Meu Deus do céu Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos sair daqui Fion Tá construindo minha Battle Arena Tá construindo Já tá com recurso Então vamos lá, Fion Faz o seguinte Faz uma muralha aqui pra mim Aqui, ó Vamos dar uma giradinha Pra dar giradinha Ele usar alt Mas se você comprar o jogo Eu não sei se já tá disponível Depois eu até confirmo Se tiver Vou deixar o link aí na descrição, galera Ele vai te ensinando tudo certinho Ele já vai construir Só falta 160 matérias, né? Por enquanto só tem um coletor de matérias Porque não é todo mundo que usa E vamos lá Eu quero que termine logo Essa Battle Station aí Pra mim tá fazendo as coisas E vamos lá Quero mais Manalox Faça alguns Trashers também E vamos lá Aí, ó Terminou aqui a nossa Battle Arena, galera A Battle Arena Anxa senhora A Arena de Batalha serve pra quê? Como eu disse pra vocês Ela faz unidades de cerco Por enquanto a única que a gente tem disponível aqui É o Rocket Belly Então vamos fazer um Rocket Belly aqui Ele é uma unidade muito mais parruda Com grande poder de ataque Pra você penetrar as muralhas, galera Então vamos lá, né? Vamos lá Rocket Belly Quantas unidades já temos aqui? Temos cinco já? Olha lá que lindeza Ficar espertão aqui E se preparar pra batalha, né? Eu nem mostrei pra vocês O ult do Thrasher, né? Então vamos lá Thrasher Vamos enfrentar mais umas criaturas Aqui não tem A gente matou uma galera, né, meu? Ó, galera No modo online Pode ter certeza que eu não vou estar podendo fazer isso aqui Que eu tô fazendo Que é sair tão casualmente Aqui pra caçar bichos Os bichos vão estar insano comigo Olha lá Matares Tô nível 7 Vocês viram que eu tô matando eles muito mais fácil? Tô nível 8 já O nível que vocês estão vendo É o nível do player, tá? Não é da unidade Então o que você ganha de nível Você não perde Você só morre mesmo E vamos lá Tô nível 8 aqui Vamos usar a habilidade do Thrasher, galera Aqui, ó Uma roda de fogo Quase matei uma galera aqui Vamos usar isso aqui pra fugir Não consegui Foge, filhão Foge, filhão Vamos fazer o seguinte Essa galera tá vindo aqui Nós Vamos levar eles pra base inimiga Vem Vem, galerinha Vem em mim Vem, vamos pra base inimiga Vamos fazer treta, mano Vamos fazer treta Ó lá Vou levar isso tudo pra base inimiga Que eu quero ver treta Vou Vou morrer Vamos pra base inimiga Seus Ah, eu quero saber Tchau, Thrasher Perdi um Thrasher Só que os bichos agora Tão indo atacar a base inimiga, galera Olha lá Olha lá E também tem um tempo Quando você morre como player, tá? Pra você tá entrando de volta Na sua Como eu posso dizer, galera Na sua forma Na sua forma FPS, né? Os bichos estavam atacando aqui minha base Nossa senhora Mas vamos lá Vamos fazer aqui Uma Ground Turret Pra gente estar se defendendo E vamos lá Saiu aqui a nossa primeira unidade Rocket Bell Olha o tamanho De isso aqui, galera O tamanho desse bicho Ele é muito grande Ele é muito forte Ele é blindão Olha só Blindão, cara Parece uma... Mentira, ele ia falar besteira aqui E vamos lá A gente vai precisar de muito mais Pra estar atravessando aquelas muralhas Então vamos lá agora Se preocupar em fazer unidade Vamos lá Vamos fazer mais uma Rocket Bell Aí, umas três Quatro Já conseguiu fazer? Não, falta essência Essência é a coisa mais chata De estar conseguindo Porque, galera Ainda não sei se dá Pra gente construir Outra Manisferna Eu gostaria que desse Mas, pelo menos, o jogo Ainda não implementou Uma... Uma... Um recurso Pra você estar fazendo novas Então, por enquanto Temos que aceitar isso aí Vamos fazer mais Manalox Porque eles são mais fortes Que os Threshers, né O problema é que eles são mais caros Mas vamos lá Agora vamos estar treinando Essas unidades aqui Daqui a pouco a gente vai Iniciar o cerco A essa base aqui Por enquanto ela está bem Mal protegida Porque a primeira base do jogo Como eu disse pra vocês É bem mais rápida Mas a segunda Já é bem mais difícil Ontem, pra mim Completar O segundo estágio Que eu nem completei Eu estava perdendo já Uma hora e meia Da eu desisti Falei, ah, vou gravar Depois eu me preocupo Jogar isso aqui Vamos lá Já temos dois Rocket Bellies O Rocket Belly, galera Sem brincadeira Por enquanto A melhor unidade Você pode ter Se você guardar ela atrás Ela vai destruir tudo Tudo, tudo mesmo Porque assim Essas unidades são muito fracas Contra os Rocket Bellies Eles explodem Tudo em área Ou seja Se tiver muita coisa Principalmente os Threshers, galera Que são os mais fraquinhos Eles morrem muito fácil Vocês vão até ver Como vai ser fácil Como eu vou matar fácil E como eu vou morrer fácil Também pra essas Muralhas, né Bom, pelo menos Que eu já estraguei um pouco Aqui as defesas deles E é uma boa tática Olha só Gostei Acho que eu vou até tentar Levar mais um Thresher Enquanto tá fazendo as unidades Mandar aqui, ó Uns Manaloc Mandar aqui Uns Thresher também Vamos pegar um Thresherzinho Vem Thresher Você que é mais barato E vamos lá, Fihão Vamos lá Judiado umas criaturas Vamos lá Judi aqui Pra gente levar Pra base inimiga Matei Já tô quase nível 10 Também Devo chegar no meu nível máximo Galera E eu vou estar Supra suma das galáxias É isso aí Vamos lá Mata aqui Beleza A galera que tá vindo Vem galerinha Galerinha aqui Provavelmente vai estar Me seguindo agora Galera Eu vou levar eles pra base inimiga Vem um inimigo Tô levando uns danão aqui Cacissamba Meu Deus Eu vou matar você Pro nível 10 Aí, nível 10 Tô nível máximo Vamos lá, galerinha Vamos lá Cadê o resto? Tem que vir mais Vem inimigo, galera Vem inimigo, molecada Vem inimigo Que vamos passar a base inimiga E vamos detonar as defesas deles Ei, vocês não querem um pedaço de mim? Vem inimigo, mano Os bichos estão atacando minha base Também só pra me ajudar, né? Aí, vamos lá Vem, vem Vem aqui Vem aqui, seus Vamos bater essa muralha aqui Gira Beleza Deu um dano ali na muralha Os bichos estão atacando ali As defesas Tomara que eles destruam um pouco Desses drones aqui Que eu preciso que eles destruam Essas turrets, né? Deixa eu ver aqui na minha base Como é que tá o negócio Minha base já foi defendida Tô com... Ah Os Rocket Belly Provavelmente acabou com todos os bichos Deixa eu ver Eu tô com um exército razoável já Tô Tô com um exército razoável Tá vindo um retardado ali Me atacar Deixa eu ver Tô com umas unidades legais Deixa eu ver a formação aqui Acho que dá pra gente atacar lá, galera Deixa eu ver se falta muita unidade pra sair aqui Aqui foi todos Aqui foi todas Rocket Belly já saiu todos também Saiu todos Então vamos fazer o seguinte Vamos atacar Vamos lá Os únicos que a gente não consegue possuir, galera São os Rocket Belly, né? Não sei porquê Mas eu não consigo Tá utilizando eles No mesmo modo que eu uso os Thrasher E os Manalocks, né? Mas não tem problema Vamos lá Vamos iniciar o nosso circo Esse lado aqui da base Tá mais fraco Então é o que a gente vai focar E vamos lá Vamos lá Vou mandar a galera Atacar aqui já E vamos pegar um Manalock E vamos entrar aqui no modo Vamos já mirar aqui Aqui eu tô mirando Destruí uma Destruí duas Vamos destruir essas aqui também Aqui, olha Destruí uma galera De turret Das muralhas do cara Por enquanto eu não tô levando dano Já deve ter perdido muita unidade Olha só Nossa, eu perdi uma galera já Mas olha só Já melhoramos aqui Agora a gente Problema esse pull Pulse também Galera da Mana Sphere A Mana Sphere Dá muito dano Com esse pulso dela Mas vamos lá Vou sair aqui Conseguimos aqui Galerinha Volta aqui Nossa Meus Thrasher Tão bem louco ali Thrasher Volta Entra Vocês morram Por causa do pulso Mataram ali Vamos pegar os Rocket Belly Vamos dar Última investida Contra a Mana Sphere Pegar o nosso Rocket Belly Vamos aqui Armar a nossa Ute Boa Acertamos bem aqui A gente não tá tomando dano do pulso Isso é bom Consegui dar um dano legal E olha só Vamos destruir Ganhamos galera Vitória Conseguimos ganhar E agora Parece que a gente foi vitorioso Já falei isso várias vezes Mas vamos dar um exit match aqui Então Ganhamos galera Aqui os resultados da batalha E é mais ou menos isso Essa é a parte mais básica desse jogo Pode ter certeza que os jogos São muito mais difíceis São muito mais dinâmicos Que esse Thais Não teve nem resistência Mas pode ter certeza Os players são insanos A galera que já tá jogando isso aqui É nervosa Não é um jogo difícil O negócio mesmo é estratégia Tá Mas no mais era isso Que eu queria mostrar pra vocês mesmo Eu gostei bastante desse jogo Principalmente do recurso Que você tá podendo se upar Como player E entrar no campo de batalha Mesmo dessas unidades Eu gostei bastante Mas no mais era isso Galera Esse foi o review aí De Abatron Esse jogo aí Que ainda tá em beta Eu acho que promete bastante Eu gostei muito desse jogo Espero ver cada vez mais Gente jogando ele Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Dê seu like Dê seu favorito Se inscreva no canal E é isso aí Curo falando E eu vou vazar Tchau